Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, funcionários da casa, nós estamos aqui debatendo, deputado Dica, dois projetos importantes. O primeiro deles diz respeito ao estado de calamidade, a prorrogação da calamidade. A justificativa é para que o governo tenha condições de não cumprir as exigências legais, porém, isso está sendo usado e gerando dúvida, em parte da imprensa inclusive, de que com isso, votando ao estado de calamidade, o governo não teria como, o governo pesão, não teria como sofrer impeachment, mesmo se descumprisse tudo aquilo que qualquer governo por lei tem que cumprir. Isso está sendo dito, isso foi falado hoje na CBN, isso foi falado hoje em outros veículos de comunicação. Pois bem, não é verdade. Uma lei estadual, qualquer votação estadual, não pode sobrepor a uma lei federal. O mínimo constitucional da educação e da saúde é lei federal, é constitucional. Então, não há possibilidade, votando ou não, o que diz respeito à calamidade, isentar o governo pesão das suas responsabilidades. Além do mais, as contas que o Tribunal de Contas, esta próxima semana, vai votar, são as contas de 2016, deputado Valdeck. E ali em 2016 não tinha sequer o estado de calamidade. É impossível, senhoras e senhores, é impossível que o Tribunal de Contas vote pela aprovação das contas do governo pesão do ano 2016. Se fizer isso, é melhor fechar o Tribunal de Contas, que aliás quase foi fechado por ausência de coro, sabemos a razão. Então, não há possibilidade. E lá não tinha sequer, pelo ano inteiro, o estado de calamidade, porque o decreto d'Ornelli foi posterior, foi do meio do ano em diante. Então, não vamos confundir uma coisa com outra. Mesmo assim, a bancada do PSOL, deputado Contes, apresentou emendas sobre esse projeto. Uma delas diz que não pode haver alteração do valor do salário do servidor, do valor pago ao servidor público, não pode haver atraso como está existindo e não pode, principalmente, alterar a obrigação constitucional da educação e da saúde, como esse governo fez em 2016, não investiu o mínimo na educação e principalmente na saúde. Por isso, esse governo será cassado. Aliás, senhoras e senhores, votar o estado de calamidade do governo pesão nesse momento é uma enorme perda de tempo, porque há enorme possibilidade desse governo não chegar ao fim, pela calamidade que ele fez com a situação do Rio de Janeiro. Calamidade é o que o servidor público vive hoje. Calamidade é o que os moradores, principalmente da zona norte e da zona oeste, estão vivendo hoje. Calamidade é a situação das escolas públicas, dos hospitais públicos. Isso é o estado de calamidade. Resultado da irresponsabilidade do governo do PMDB, sustentado por vários das senhoras e dos senhores nessa casa ao longo dos últimos anos. Essa é a calamidade que será condenada pelo Tribunal de Contas. E não há possibilidade, não há possibilidade de escapar disso. Tem pedido de impeachment que esta mesa não publica, não publica, descumpre, descumpre a lei, descumpre o regimento interno. Tem pedido de impeachment e que terá toda a base legal para ser votado a partir do julgamento do Tribunal de Contas. Pois bem, para além disso, tem um segundo projeto. Deputado da enfermeira região, esse segundo projeto, ele consegue ser pior. Deputado Milton Rangel, esse segundo projeto fala sobre créditos, compensação de créditos. O que esse projeto quer dizer para quem está em casa entender, gente? O que essa casa quer votar? Está pegando as concessionárias. Então, vamos pegar, por exemplo, a Light. Vamos pegar, por exemplo, grandes empresas que são concessionárias, que muitas vezes, instituições públicas não pagam. Então, por exemplo, tem uma dívida de um hospital, ou tem uma dívida da UERJ com a conta de luz. É uma dívida do Estado para com uma empresa, mas é uma grande empresa. Uma empresa que, evidentemente, não está longe de lucratividade. Não são empresas que estão no prejuízo, mas há uma dívida. E essa dívida, claro, tem que ser reconhecida. O Estado deve a essas empresas que são concessionárias. O que esse projeto diz é que o Estado vai deixar de cobrar imposto dessas empresas porque instituições públicas não pagam a conta dessa empresa. A princípio, a gente pode achar que é justo, mas uma leitura um pouco, um pouco mais cuidadosa, deputados e deputadas. Vamos ver que esse projeto é uma aberração, porque a conjuntura, o momento, não é para priorizar o pagamento de uma grande empresa, como, por exemplo, a Light. Porque nesse momento, esse mesmo governo que diz que vai fazer com que essas grandes empresas não precisem mais pagar ICMS, fazendo com que o Estado arrecade menos, é o mesmo governo que não está pagando o décimo terceiro de aposentado e de pensionista. É o mesmo governo que ameaça não pagar salário de policial e de professor mês que vem. É uma escolha que esse governo está fazendo. A gente precisa saber se essa será a escolha dos deputados. Nós vamos dizer aqui que o governo tem que pagar primeiro a dívida que tem com as grandes empresas e não com os servidores públicos. Essa é a votação que nós seremos cobrados. Claro que o governo tem dívida com essas empresas, mas tem uma emenda do pessoal que diz que primeiro o governo tem que arcar com os salários dos servidores para depois pagar as dívidas que tem com as grandes empresas. Quem tem melhor condição de sobreviver nesse momento? É o servidor público ou é a Light? Claro que o servidor público tem que ser priorizado no pagamento. Como não? Então, esta emenda, e eu já aviso que se ela não for aprovada, nós vamos destacar? Nós vamos querer aprofundar esse debate? Não dá para você priorizar o pagamento de uma grande empresa que tem lucro contra o pagamento do servidor que dizem que não tem dinheiro. E o Estado vai arrecadar menos, deputado Contes. Vai ter menos condição de pagar o seu compromisso com esse servidor. É disso que trata o projeto, senhoras e senhores. Não podemos concordar com isso. Fizemos outra emenda. Essas empresas, pasmem, deputadas, várias dessas empresas são empresas que devem o Estado. Estão na dívida ativa. Trago aqui uma lista imensa, como por exemplo a própria Petrobras, que deve 4,4 bilhões de reais. Bilhões de reais. Na dívida ativa. Mais do que isso. A Light deve, a Light deve 555 milhões. Esse mesmo Estado, que tem uma empresa dessa devendo 555 milhões da dívida ativa, que não é cobrada, está dizendo que essa empresa, que é devedora do Estado, vai deixar de pagar o ICMS, porque algumas instituições públicas não estão pagando a sua conta. O mesmo Estado que não paga salário de servidor. Então, sinceramente, esse governo é verdadeiramente um governo de calamidade. É um absurdo esse governo mandar essa mensagem para cá. E apresentamos uma terceira emenda, que diz respeito à impossibilidade das concessionárias cortarem os seus serviços para órgãos públicos essenciais. Porque não é possível que a gente imagine que a Light possa cortar a luz de uma escola pública. Possa cortar a luz de uma universidade. Possa cortar a luz de um hospital. Caso o governo não pague, nós vamos concordar com isso? Então, nós temos um governo agachado, nós temos um governo agachado, rebaixado, medíocre, diante dos interesses das grandes corporações. É isso que o parlamento vai fazer também? É assim que o parlamento vai se comportar também? Eu espero que não. Esse projeto recebeu diversas emendas. Ele não tem a menor condição de ser aprovado dessa maneira. Nós temos que garantir que os serviços essenciais não serão cortados. E vamos abrir um debate sobre o que chamamos de serviços essenciais. Vamos garantir que primeiro se pague ao servidor público, para depois reconhecer a dívida com uma grande empresa que tem lucro. Esses são pontos essenciais de um debate mínimo, pela conjuntura e pela responsabilidade que temos que ter diante dessa realidade tão grave de calamidade. Não uma calamidade financeira para o governo escapar da sua responsabilidade, mas uma calamidade política feita pelo PMDB, que foi absolutamente criminoso nos últimos anos. Obrigado.